Olá pessoal, vamos conversar hoje sobre o grande problema das pílulas contraceptivas orais, o esquecimento. Bem, o uso normal da pílula, teórico, vai representar um índice de falha na casa de 1 a 3%, então um índice pequeno. Esse é o teórico, porque na prática o índice de falha das pílulas contraceptivas chega até 12%. E uma pesquisa realizada pela Universidade Federal Paulista, a Unifesp, indicou que cerca de 56% das brasileiras entrevistadas reportaram esquecimentos de se tomar pílula no mês anterior, uma taxa muito elevada, mesmo em comparação com outras pesquisas realizadas mundo afora, que reportam uma taxa de esquecimento elevada também, mais de 39%. Então o grande problema da pílula vem a ser o esquecimento. Por isso que quando nós consideramos uma cartela de pílula anticoncepcional, existem numerações, existe uma ordem, como essa aqui, alguns dias da semana. Então você deve tomar, sempre na ordem que está aqui, iniciar a cartela no dia da semana, certo, e seguir para frente. De forma que se no dia que você for tomar, você observar que a do dia anterior ela ficou esquecida, você deve tomá-la, tá? Esse esquecimento, ele pode representar consequências desastrosas, mas em nível variável. O que eu quero dizer com isso? Esquecimentos no início do ciclo são mais prejudiciais. Esquecimentos após o dia da sua ovulação são menos prejudiciais. Isso ocorre porque no início do ciclo ainda não ocorreu o bloqueio a nível da sua hipófise, o que a gente chama eixo hipotalâmico hipofisário. Então esse bloqueio vai ocorrer com a utilização dessas pílulas no início do ciclo. Após a ovulação, você, após o dia previsto para a ovulação, porque tomando pílula você não vai ovular, né? Isso é importante deixar claro. Então após o dia previsto para a sua ovulação, você se esquecer ali, o prejuízo é menor. Bem, para evitar problemas, controle bem o seu ciclo. Saiba quando ele começa, tenha uma previsão do seu dia da ovocitação ou ovulação, já expliquei isso em outro vídeo, e procure não se esquecer. Ponha o seu celular para despertar e ponha no horário que você tenha disponibilidade para tomar a pílula. Acordando, na hora do almoço, na hora do jantar, quando chegar em casa, e mantenha esse horário. A pílula funciona melhor quando ela é utilizada sempre no mesmo horário. Você, assim, vai estar evitando a ocorrência de flutuações hormonais que podem ser ruins para a sua saúde e perigosas, porque podem causar problemas como até uma gravidez indesejada. Bem, essa pílula, então, ela vai te dar uma possibilidade de esquecimento seguro em até 24 horas. Portanto, se você for tomar a sua pílula agora e descobriu que a pílula de ontem foi esquecida, pode tomar sem nenhum problema. Acima disso, você deve tomar, por exemplo, você descobrir que tomou, tem dois dias que você não toma pílula, você vai tomar as pílulas, tá, e vai se proteger com o uso de preservativo pelo menos por sete dias, até que a pílula consiga te dar, retornar aquela proteção que você tinha inicialmente. Se você não quiser fazer isso, você pode optar também por abandonar aquela cartela e deixar alguns dias sem tomar a pílula para que o seu ciclo reinicie com a menstruação. Bem, muito cuidado com o esquecimento, que o esquecimento é o grande vilão desse método tão interessante quanto as pílulas contraceptivas. Muito obrigado pela atenção e até a próxima, pessoal!